O que é isso? Olha aí! Olha aí! Deixa ele deitado aí agora! Deixa ele deitado! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Pressionou o resgate já! Pressionou o resgate já, aê! É... Algum jet vai ter que rebocar a gente! Ô, dá uma licença aí agora, por favor! Beleza? Já fizeram merda, caralho! Vai fora! Vai fora! A CIDADE NO BRASIL